Música Mas ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei Música O que acabou? Sabe o caboclo com a pedra verde? Ele atirou O que acabou? Ele atirou e ninguém deu Ele atirou Ele atirou e ninguém deu Aonde a flecha caiu Ele atirou Ele atirou e ninguém deu Ele atirou O que acabou? Ele atirou e ninguém deu Seu pé na verde é quem sabe Aonde a flecha caiu Seu pé na verde é quem sabe O que acabou? Aonde a flecha caiu O que acabou? Prima acabou? A cara de Xangô e Anção O que acabou? A abertura da nova casa Xangô e Anção Energia de arrepiar O que acabou? E aí